Olá gente, tudo bem? Como vocês já viram aí no título, né? Eu vou fazer a maquiagem só com maquiagens líquidas Vai dar bom? Não sei Mas a gente vai tentar aqui, tá certo? Então se bora pra essa maquiagem que me bateu essa loucura E eu vou tentar fazer, tá certo? Eu vou usar só produtos líquidos, tá certo? Então, sombra, blush, contorno, tudo vai ser em líquido, tá? Então eu peguei coisas pastossas também, tá? E peguei coisas líquidas também Vamos embora Vamos embora que isso vai dar um trabalho Inventa as coisas, minha Eu invento, aí eu me lasso no final Eu vou começar pela minha sobrancelha, tá? Eu tenho aqui esse delineador da Vivay, tá? Ele é um marrom, ó Bem escurinho, tá vendo? E eu tenho um outro aqui também da mesma marca, preto, tá? Então eu vou ver se dá pra fazer minha sobrancelha com elas Deus, isso vai dar uma merda Vamos lá Ó Ele é um marromzinho bem escurinho Então, graças a Deus Vai dar pra fazer minha sobrancelha Olha como ficou bonito minha sobrancelha, tá? Senta assim, eu vou ter que dar uma recortada nela Vou ter que dar Mas olha como ficou Gostei Vou usar Menina, vou usar sempre isso Gosto de trazer um pouco, gente, minha sobrancelha um pouco mais pra frente Porque aqui tem muito espaço, tá? E depois eu venho e dou uma esfumadinha aqui no começo pra não ficar nem tão marcada Agora eu vou vir com esse meu corretivo, tá? Vou fazer o corte, mas... Enfim, babei Todo mundo faz isso, mas ninguém admite, sabe? Ninguém admite que baba no... no... no cotonete, né? Mas eu admito Então, ó Eu vou vir aqui com o meu corretivo, tá? Esse corretivo aqui, todo mundo já sabe que é o da Astra Que eu sou apaixonada Graças a Deus, eu encontrei um Só encontrei um, tá? Pra comprar Eles são um pouco... Assim, eu não acho eles baratinhos, tá? Eu não acho eles baratinhos Eles são 20 reais É 20 reais, um Então, assim, ele não é tão baratinho Então, agora eu vou dar uma espalhadinha Como eu tava falando Eles não são baratos, tá? Porque a gente encontra aí Corretivo Muito mais barato, né? De jeito que eu tô gravando sem o... Sem o microfone, tá? Desculpa aí qualquer coisinha Agora vamos pra pele, né? Então minha pele já tem hidratante, tá? Você já sabe o da Nivea E eu agora vou... Vou direto pro Prime, tá? Minha pele hoje, ela tá muito oleosa Porque tá muito calor Então eu vou usar Esse... Da Rubin Rose Que ele é bem sincronizado Ó Ó Como ele é Então Então ele vai me dar... Ele Tira bem Tá oleosidade do rosto Vamos embora Agora é que vai começar o problema Não precisava De eu ter colocado o corretivo aqui na pálpebra Porque eu vou usar coisas líquidas Né? Então vai pigmentar bem Deixa eu pegar aqui meus pincéis Tá tudo aqui, ó Tudo aqui Olho pro olho, gente Tem vários tons aqui, né? Ó, bem legal de trabalhar pro olho Então eu que sou burra Vou usar marrom Meu batom aqui é da... Não sei É alguma coisa própria Vou aplicar o marrom aqui, ó Tá? E não vou já pro outro olho Tá certo? Eu vou... Eu vou esfumar Tá? Já esfumou Meu pincel tá limpo Tá bom? E já vou, ó Esfumando Esse marrom, tá? Bem tranquilo, tá? De fazer Se você não for inscrito, tá? Já se inscreva no canal Tá certo? Ativa as notificações, menina Que tu não perde nenhum vídeo Quando eu postar Tá? Deixa um comentáriozinho aí Sobre o vídeo Que eu gosto E vamos ser parceiro Né? Vou aplicar mais um pouquinho, ó Da mesma cor, tá? Por coelho aqui, ó Da mesma corzinha Então eu venho primeiro dando batidinhos E quando eu vejo que já tá quase secando Eu esfumo, tá? Agora eu vou fazer o outro olho Eu tô gravando Eu tô gravando pra vocês Por isso eu acho que vocês estão achando um cut meio esquisito, né? Eu tô gravando E o jeito que o celular tá Mas por quê, gente? Simplesmente, Raíssa Achou de quebrar meu triple Meu tripé, tá? Onde eu colocava o celular pra gravar Então eu estou gravando num lugar Que vocês nem imaginam onde é Eu estou gravando na porta do guarda-roupa Só pra vocês terem noção Ela comprou outro pra mim, tá? Ela não é tão ingrata dessa forma Então ela comprou outro pra mim Só que vai demorar um pouquinho pra chegar, tá? Então por enquanto vai ser aqui mesmo o vídeo Eu gostei, tá? Só que eu quero dar uma clareadazinha aqui E eu vou usar esse outro batom aqui Que é da mesma marca Deixa eu ver se esse aqui dá pra me ver a marca Então eu vou clarear um pouquinho aqui na frente, ó Só um pouquinho A maquiagem aqui eu me ferrei Porque eu não tenho iluminador líquido Eu até tinha Mas eu dei Aí você dá as coisas E você se ferra E você precisa Depois eu não tenho Um delineador líquido, tá? Esse aqui é o de caneta Esse aqui é o da Ruby Rose Que eu amei Eu tenho a pontinha muito preciso É melhor do que o da Jekiti O da Jekiti é muito bom, tá? Só que esse aqui eu gostei Ficou uma cagada Ficou uma cagada Mas Tô finge que tá bom Vou usar aqui o rime Meu rime é líquido Tá Acho que ainda não existe rime em pó, não É só pra realmente tirar aqui um pouco Ficou uma cagada, ó Que merda, cara Como não dá nada Eu vou lutar isso agora, hein? Segui limpar aqui um pouco, tá? Agora eu vou tentar esfumar Isso aqui que eu fiz A minha base Que a base é líquida mesmo, né? O que eu tô usando é essa aqui Ó Chocolate Que eu amei Essa base da Ruby Rose Prontinho Ela tem uma cobertura boa Ó Ela tem um fundo amarelo Eu só acho que nas fotos Ela fica Tipo Ela é da minha Eu corro Mas nas fotos Eu acho que eu fico com o rosto Um pouco branco Usando ela Não sei Ou é porque Meu rosto tá limpo, né? E eu fico pensando que A base não tá da minha cor Faz cada careta Passando maquiagem Que vocês Nem acreditam Graças a Deus Que tem a maquiagem da edição Pra vocês não ver isso Prontinho Vamos pro perigo Aqui Pra fazer a iluminação Eu vou usar Meu corretivo aqui, ó Então eu vou usar pouquinho, né? Porque eu não vou usar Pó Tá bem? Então E esse corretivo aqui Ele seca, tá? Aquele outro ali Não seca, não Iluminaçãozinha Normal aqui Não vou fazer muita iluminação Pra não ficar uma cagada Esse corretivo aqui Eu já venho logo Esfumando ele, tá? Porque Ele seca muito rápido Eu já venho logo Esfumando Então eu desse corretivo aqui Olha, gente Então eu vou pegar aqui Um pincelzinho Um pouco mais denso, tá? Vou pegar o meu contorno Eu acho que Vamos tirar um pouquinho Desseco isso aqui Tá? Então eu tô sabendo Minha tonalidade aqui Né? Eu vou pegar de pouquinho E vou fazendo O meu contorno aqui Eu já vou logo Esfumando ele, tá? Bom Pegando Vou esfumando Tá bem? Ai, ficou demais Mas eu venho com esponjinha Como ele é muito cremoso Tá? Ele vai dar pra mim Esfumar bem direitinho Agora o problema Narese Vou pegar o Bem mais clarinho Só com a pontinha Da esponja, tá? Vou vir aqui, ó E vou esfumar Até que não ficou uma cagada Outro pincelzinho Ó, limpo, tá? Esse aqui foi o do contorno Então eu vou pegar Esse outro aqui E vou pegar Isso aqui, ó Pra fazer o blush, tá? Tomara que não dê cagada Então eu vou vim De perto com a lâmina E eu boto o blush Ó Meu Deus E vou vim, ó Aplicando ele assim Eu vou precisar Esse aqui como iluminador Que eu não tenho Mesma esponjinha Com o ladinho daqui, ó E vou dar batidinhas E retirar No excesso Menina, olha essa pele Então assim Eu esqueci de colocar A cola no cilho Então eu vou colocar aqui E já volto, tá certo? Vou mostrar Se eu mostrar a vocês O cilho que eu vou usar Esse aqui, ó É o da Sabrina Sato, tá? Que é maravilhoso Né? E eu vou usar ele Vou colocar a cola aqui E já volto Por enquanto que meus cílios Secam, né? Eu vou passar batom A outra coisa Ele foi esse marronzinho aqui Mas eu não sei Que eu vou passar marrom Tá aqui mesmo, tá? Se eu não gostar aqui Olha, gente Eu gostei desse batom, tá? Só que o problema É que demora muito a secar Tá? O único problema dele é esse Demora demais a secar Então, olha Apliquei os cílios E olha esses cílios Que lindo Meu Deus E vou aplicar Gente, tem muito vento, tá? Então, desculpa Se você estiver escutando Vou aplicar aqui, ó Um pouquinho da caneta Aqui em cima Vou fazer a parte de baixo, tá? Do olho Com o mesmo batom Tá? Vou fazer aqui, ó Bem rentabilha Isso vai dar um trabalho Pra sair de mim Pronto, né? Ou não? Vou aplicar a rima No inciso inferior E olha Meu Deus Amei Amei a maquiagem Só que eu queria Um pouquinho iluminador aqui Mas eu gostei Ficou muito bom Então vamos Pra apresentação final Dessa maquiagem Dessa maquiagem Então gente, esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado, tá? Se gostou Comenta aí Se vocês querem O desafio agora De maquiagem Tudo em pó Tá certo? Que eu vou fazer sim Tá bom? Então se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Tá certo? Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Deixe seu gostei Que é muito importante Deixe um comentário também Que é mais importante Ainda Tá? E compartilhe com seus amigos Tá certo? E comenta Se vocês querem também O desafio de maquiagem Em pó Que eu acho Que vai ser mais difícil Do que essa Não é? Então é isso Meus amores Um beijo Até a próxima Se Deus quiser Até a próxima